Bom, nós estamos aqui na Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã. E aqui na feirinha encontramos o senhor aqui de Petrópolis, né? Isso, Petrópolis. Como é o seu nome? Pedro. Pedro. O senhor faz cerveja artesanal em Petrópolis? Exatamente, faço cerveja artesanal de panela, cerveja caseira. Faço na minha casa. É? De panela, é? Eu sigo a tradição lá para os alemães, que há muitos anos fazem cerveja caseira. E essa tradição agora está voltando com muita força, né? É verdade, é. Há espaço ainda para cerveja artesanal no mercado brasileiro? Ah, sim. O espaço está... Aliás, o espaço está crescendo muito. Nós... Hoje estima-se que os artesãos já estão conquistando aí perto de 3% da fatia do mercado. E a nossa meta é até o final dessa década de 20 aí, chegar aí a uns 3%, 4%. Tá, me conta uma coisa. O senhor está sempre aqui em exposição aqui? Como é que é? É... Uma vez por mês a gente vem aqui para apresentar o nosso produto, né? Tem assim a semana específica, se é na primeira? Normalmente. É, normalmente é a terceira semana. Na terceira semana. Normalmente. E essa feirinha é permanente ou não? É, então. Ela acontece normalmente nesse período, na terceira semana. Na terceira semana e tem essa... Essa feira aqui, aí o senhor traz também, né? Qual o nome, então, da cerveja? É... Cerveja de panela. Cerveja de panela. É porque eu estou vendo ali o nome, né? É, colche de panela. Como é que é? Colche é o estilo, né? O estilo. Eu estou com um estilo... Dois estilos alemães aqui hoje. Uma colche e uma Weissbier. São dois estilos alemães. E o que? O senhor vende o que? Aqui, eu estou vendo aqui que tem 10 reais e 15. O que é de 10? É um copo de 300 ml, 10 reais e de meio litro a 15. Ah, tá. O copo, né? É. Mas não é muito forte, não? O cara não fica de novo logo. Não, não. São cervejinhas de um teor alcoólico bastante razoável. É, né? Na faixa aí de 5%. Ah, tá. Só para encerrar, me fornece um contato. Para fazer um contato com o senhor. E dar um telefone, um e-mail. É para me procurar. O Pedro da Cerveja de Panela em Petrópolis. Em Petrópolis. Isso. É só procurar. É fácil achar lá. É fácil achar. Não vai na internet. Não tem ainda. Não tem, não. A gente ainda não está na internet. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado aí pela entrevista aí, tá? Valeu. Tá bom. Isso. Que bom, que legal, hein? Falou.